O processo de impeachment exige que o presidente da república tenha cometido de caso fechado crime de responsabilidade. E Bolsonaro é um criminoso repetido que atenta contra a democracia e mata centenas de milhares de nacionais brasileiros e não se comporta com o decoro que narita a seu cargo. Ora, Bolsonaro é um impista, mas um impista é um processo político. Por isso, com toda a humildade, nós precisamos ter clareza e nós, na oposição do Congresso, somos apenas 120 deputados federais e precisamos de 305 deputados federais. E precisamos tirar a turina da imensa criminosa que senteu sigo no processo de impeachment. E isso, camaradas, não vai acontecer com doçura. Isso só vai acontecer com luta com o nosso povo organizado, de forma purão, generosa, rechando as nossas diferenças para depois que nós protegemos a democracia e as liberdades do nosso povo. Considero que o povo brasileiro, que está hoje obrigado a comer ruim do osso, a comer resto de cada povo e dos ações, que está sofrendo um ponto de abamação.